Hoje não tem nada, não tem transparência nenhuma. E isso é respaldado pelo Tribunal de Forças da União. E respaldado, de certa forma, pelo Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer se vende a refinaria Landovales, a Relan, por preço justo? Vai vender por 4 bilhões de dólares, pelo menos. Isso vai ser recuperado por quem comprar a Relan. Se ele gastou 4 bilhões, ele vai recuperar como? No preço do combustível. Agora, o combustível no Brasil, adotar aqui uma política que não é preço de paridade internacional. Isso é mentira. No Brasil é preço de paridade de importação. Ou seja, o petróleo é produzido no Brasil, refinado no Brasil, mas o diesel não é vendido a preço dos Estados Unidos. Ele é vendido a preço de paridade de importação. É como se a gente importasse o diesel dos Estados Unidos. Ah, é? Então, a gente não vende. Não é paridade internacional, ou seja, não é o mesmo preço lá de fora. É o preço que a gente pagaria para importar lá de fora algo que a gente não importa. Exatamente. Então, é um absurdo, é um crime de lesa pátria que estão fazendo no Brasil para tentar falar que vão estimular... Na verdade, isso aí estimula a competitividade. Por quê? Bom, se eu posso comprar a Relan, eu vou cobrar o PPI, que é preço de paridade de importação. Mesmo assim, eu ainda tenho lucro. Agora, o Brasil tinha que praticar preços no máximo o preço do mercado americano, no Golfo do México, que é onde vem o diesel e a gasolina. E aí E aí Obrigado.